A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespertina, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta cidade, aguardada nesses arquivos. Você sabia que o Brasil foi o segundo país do mundo a emitir selos postais? Pois é, por aqui a prática começou em 1º de agosto de 1843 e para celebrar a data, o Museu Histórico de Mato Grosso, em parceria com os Correios, realiza a exposição Agosto, Mês do Selo. A exposição foi organizada pelo colecionador de selos Rubem Ferreira. Ele é fundador do Clube de Filatelia de Cuiabá, uma entidade que já reúne mais de 200 membros. São deles as coleções que compõem a mostra e ajudam a contar um pouquinho da história do mundo. Tem o tema de religião, tem o tema de arquitetura, tem o tema de finanças, tem todos os temas que a gente possa imaginar, fauna, flora, tudo, o selo descreve tudo. Então eu sempre digo que para as escolas, a melhor aula de história é a filatelia, é o selo. A mostra leva o público a um passeio pela era jurássica, pela história das religiões, do esporte, da literatura e em tempos de Olimpíadas é possível até mesmo revisitar competições passadas. E com o objetivo de despertar nas novas gerações, essa forma diferente de saber, será realizada também uma oficina para estudantes. Através do selo que eles escolherem, eles vão ver, vai despertar qual é o tema que eles querem fazer. Se vão fazer sobre fauna, sobre fauna marinha, sobre fauna animal, tem diversas coisas sobre automóveis, sobre religião, vão escolher, não é? Então a oficina final da gente é essa, é ensinar as crianças, despertar o interesse nas crianças pelo selo. Porque muita gente diz que aquela figurinha é uma figurinha, mas nem imagina a cultura que aquela figurinha transmite, não é? A exposição fica aberta ao público até o dia 27 deste mês e a entrada é gratuita. Priscila Almeida para a TV Assembleia. A comissão em vídeo. A exposição. Hoje a partir da... Passado o Natal. Durante este mês. Na sessão vespeitiva. A orquestra sinfônica. Hoje à noite nesta cidade. Está guardada nesses arquivos. A orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica.